Olá família, tudo bem com você? Espero que sim, trazendo mais um vídeo aqui para o canal da BOMFAMÍLIA. Já é a primeira, mas não esqueça de deixar seu like, se inscrever nesse nomezinho que está aqui embaixo, acaba que você ainda está pagando na adiante, tá família? Espero que com você esteja tudo bem, tá família? E o vídeo de hoje que eu me trouxe aqui no canal da BOMFAMÍLIA, gente, o bloco, vou lavar roupa na mão, onde eu vou me avisar, me emprestar o tanquinho dela, tá aqui, ó, tá lavando aqui mais toalha já, ó, tá lá dentro, já sabe? Aí meu vlog de hoje foi trazer lavando roupa, sabe? E organizando a casa, tá família? A minha mãe vai chegar hoje, tá família? Também aí falar um pouquinho sobre isso, a minha mãe tá vindo, ela saiu de lá do Maranhão ontem, tá chegando, sabe? Aí, aí é isso aí, gente, o vídeo de hoje é o vlog, sabe esse vlog de hoje é isso? Eu organizo na casa, lavando roupa na mão, tá? Só porque eu não vou gravar eu fazendo tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande com a família, então, até daqui a pouquinho, tá? O excesso de roupa tá aqui, ó, no tanquinho, aí eu, sabe? Daquela maneira que eu fiz aquele vídeo que eu tenho, que eu tô aí lavando roupa na mão, falando que a minha máquina estragou e tudo, você vê, né? Até agora, não consegui comprar minha máquina, mas eu vou conseguir, no nome de Jesus, sabe? E não tá sendo nada, sabe? Mas eu vou conseguir comprar minha máquina, gente, aí... E é isso aí, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, só pra vocês, ela quer pôr só pra pra fora, pra pegar um solzinho, sabe? A minha casa eu já coloquei aqui em cima e dou uma organizada aqui, sabe? Aqui, a Nájula veio pra me ajudar, não vou mostrar, porque ela não quer sair, tá bom também? Então, bora pro vídeo. Tá me ajudando, ó, ela não quer dar olho aí, Nájula. Ela virou com as costas. E tem que dizer, tá, gente, aí... Tem que arrumar a sua bagunça toda aqui, ó, gente. Ela já lavou as louças pra mim, sabe? A louça tá lavada ali, tá só pra gente pra ela pra lavar. Isso aí, gente, aí, bora pro vídeo. Eu vou barrer aqui a caixa, sabe? Eu vou... Tchau, 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 tchau. 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 Criando uma canção Não quero perder o ritmo E mais e mais A través da grande escuridão Até que me convierta em raios E mais e mais A través da grande escuridão E mais e mais Arrumadinho já aqui, ó Deixa eu ver esse jeito que o fim Aí ficou daquele jeito lá, sabe? Aqui em cima também ficou assim Agora vou terminar de varrer a casa Na hora que eu terminar de varrer a casa Eu volto com vocês passando um paninho na casa, tá? Se der tempo, tá? Se não der tempo eu não vou gravar e limpar na casa E depois... Se não, o vídeo vai ficar muito grande Vou ver o que eu posso fazer Aqui tem esse armário aqui, ó Que a Nájula vai limpar Já assim a Nájula tá limpando pra mim Ela já limpou isso aqui, ó Mas só porque tem que tirar essas coisas daqui Ela tá botando aqui, né? Por enquanto Aí ela já limpou a bancadinha ali Aí depois vai entrar aí por fora assim, só por fora Passar por dentro Eu que limpo Mas só dessa coisa que eu vou limpar por dentro, sabe? Aí tá assim, ó Sabe? O chão ainda tá sujo ainda Aí ela vai limpar tudo isso aqui, gente Eu tô pensando de botar essa lata Pra mudar elas daqui, sabe? Não sei Não sei o que eu vou fazer, sabe? Mas eu vou dar um jeitinho aqui, sabe, gente? Aí daqui a pouquinho ela vai vir a limpar aqui Nájula, tu deixou gravar tudo limpando? Não Por que não? Deixa não Tá bom, então Aí, gente Aquele poliflor tá ali Porque ela botou aqui, ó Sabe? É, ó Aqui, ó Aqui é a roupa do meu filho já Tá no maquiante Tá pra forcer Aliás, a calça dele Aqui tá passando mais roupa, sabe? A calça dele também Aí falta só uma calça também Que essa daqui larga a tinta Aí eu boto ela por hoje Aí é bastante roupa lá Que eu já lavei lá No muro Tá lá no varal, sabe? Aí a toalha lá embolou Que eu vou pensar embolou Eu lavei bastante roupa já Lavei não, eu não O tanquinho, sabe? Aí é a cor que tá isso aqui Mas daqui a pouco Vamos vir a lavar tudo isso aqui, sabe? Aí agora a gente vai almoçar, né, Nájula? Aí nós vamos almoçar agora Aí daqui a pouco eu já fico com vocês Já lavando a casa Eu faço a minha E aí 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 Let me know, let me know, where to go So let me know, let me know, where to go I wanna fight you I wanna fight you Let me know, let me know, let me know Let me know, let me know Let me know, let me know, where to go I wanna fight you I wanna fight you Let me know, where to go Let me know, let me know, where to go Let me know, let me know, let me know Let me know, let me know Let me know, let me know, let me know Let me know, let me know Let me know, let me know Let me know, let me know, let me know Let me know, let me know Obrigado.